Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso com a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viver em santidade Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle Somente dEle Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração Eu quero viver em santidade e adoração É só dEle Eu quero viver em santidade e adoração 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 Deus é fiel Pequeno e falo, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor que os Seus. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Pequeno e falo, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor que os Seus. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Pequeno e falo, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor que os Seus. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai dar o que Ele abraça. Deus vai cumprir os Seus planos em mim, Ele vai receber o que Ele abraça. E Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim. E Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer. Por excelência, me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero Te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero Te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não importa se você Não importa se você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh, Tu é mais excelente, Senhor Glória a Jesus Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São Seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo Tu és Oh, Tu és Oh, Tu és Oh, Tu és Oh, Tu és Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo Tu és Meu amigo Tu és Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu altar, Teu altar, Teu Salvador Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória O Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória O Teu é o poder Pra sempre amém Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como um fogo Vem comem Vem comem Vem comem Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Vem, vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem, come, peita e coches, oh vem, e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem, come, peita e coches, oh vem, e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, em Tua presença, o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Me prostrua Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando quem eu sou Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que que eu sou Que queima em meu ser Tu és meu ser Santo e queima em 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 meu ser Que 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 queima em meu ser Nunca vi em meu ser O amor O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo Que queima em meu ser Que queima em meu ser Que queima em meu ser Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Correr em meu ser Correr em direção Ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes De eu pensar Vocês estavam Me esperando Com seus braços Sempre abertos Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com Sua graça me achou E então fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com Sua graça Com Sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei E só não estarei E só não estarei Que venceu Que venceu A morte Ressurgiu Em vida Nada O parou E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado E ao meu lado O amor Que venceu A morte Ressurgiu 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 Que tudo Que tudo Você fez E ao meu lado Começa Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Anjo Cota Douce A Tai De nada Algo Tai 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 Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento Cesse agora Afonder No nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Se meus pés estiverem cansados Em ti há poder pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar Ás eus abertos Sobre este lugar Derrama a tua chequina Derrama a tua chequina Derrama a tua chequina Digo aos montes 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 Diga aos mortes, povo ao si Diga ao vento, cese agora Aconte no nome de Jesus Diga aos mortes Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Esperança em calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preencha as lacunas E fazendo morada Trabalha o Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida e faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo pra fazer morada Deixa eu te ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh soccer Ei, ah, oh, 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 oh A casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e faça morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Me disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda A atitude ele cuidar É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você entender A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei